Uau, 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 sim Eu estou tão cansado, mas não pra dizer Eu não acredito mais em você Minhas falsas vermelhas, meu casaco de general Cheio de janeiro Eu estou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muitos meus Graças a Deus E não me importa E não me conta não a minha Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Eu já estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecer Oh, minha grande, oh, minha pequena Oh, minha subseção Oh, minha grande subseção Oh, minha grande, 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 oh Amém.